Na exata medida em que o exercício da presidência, a falência moral desse projeto, a incapacidade de resolver as demandas populares necessariamente corrosivas do programa ultraliberal de Paulo Guedes, a popularidade do presidente caiu, e na medida em que caiu, aquele covil de ladrões retomou a iniciativa política. O presidente agora consegue mostrar, ainda que de maneira tímida, para o Congresso Nacional que ele ainda pode convocar o povo. E qualquer um que tenha duas moléculas de consciência sabe que se quando o presidente tem 10% de popularidade, o Congresso Nacional tem 6, estará sempre abaixo, porque efetivamente é o lugar da pior negociata que ocorre no Brasil, as piores corrupções junto com os ministérios, que estão intocáveis pelo xerife do bairro. De tal forma que esse mundo das instituições estão completamente apodrecidas. A massa, a grande massa da população de direita e de esquerda, de maneira justificada, não acredita na política parlamentar e não acredita no critinizo parlamentar. A retomada da iniciativa por um político vulgar como Rodrigo Maia, que no seu interior congrega ladrões, delatados, corruptos notórios, representantes dos capitalistas, é claro que retomou uma iniciativa, mas o proto-fascista disse para ele, eu ainda tenho poder de convocar as ruas. Eu ainda posso colocar as ruas contra o Congresso Nacional. Ontem, precisamente um dia após a manifestação de domingo, Bolsonaro se incluiu. As ruas deram um recado para nós, políticos. Ele está mostrando para o Congresso Nacional que ele ainda é, a despeito da precariedade do seu governo, do caráter corrosivo do programa ultraliberal contra as classes populares e do aprofundamento da guerra de classes contra o povo, ele ainda é, na classe dominante, aquele que pode convocar expressivos contingentes para pressionar as instituições. A grande questão é quem dominará as ruas? Quem terá a iniciativa das ruas? Por enquanto, parece que a política brasileira, ela ocorre de acordo com aquele chamado de atenção de Marx, o critinizo parlamentar. O que significa isso? Aquele parlamentar, critino, que supõe que o centro da política é o Congresso Nacional e, portanto, a política burguesa. Aquilo que eu chamo, e cada vez de maneira mais clara, o covil de ladrões, esse mesmo Congresso renovado em 65%, que reproduz os velhos hábitos de antigos caciques que foram varridos e os novos candidatos a novos caciques, continuam aí exibindo as vísceras da república. Aqueles que supõem que o Congresso Nacional é o centro da vida política têm que se defrontar com essa batalha das ruas que começa a ocorrer e que tendem a dominar o cenário a partir de agora. As manifestações pró-Bolsonaro não tiveram, obviamente, o impacto das anteriores em que o proto-fascista era candidato e, portanto, a versão mais radical da crítica é o sistema agora encabeçado por ele próprio. Em consequência, em função dessa mudança estrutural, é claro que as manifestações em Rio e São Paulo foram manifestações importantes e é claro que o fenômeno não é mais um fenômeno nacional. Mas qual é a característica essencial desse chamado às ruas de Bolsonaro? Um chamado equívoco, um chamado acidentado, um chamado que convocava e desconvocava é a aposta do proto-fascista, que ocupa a presidência da república, seguir atacando as instituições. Contra o Supremo Tribunal Federal, que nós não podemos defender, contra o Congresso Nacional, que é um covil de ladrões que também não cabe defesa, contra a chamada imprensa livre, que eu não me atreveria a derramar uma lágrima contra os ataques que o proto-fascista faz, dizendo que a imprensa mente, nós sabemos a imprensa mente. E, portanto, Bolsonaro continua dobrando sua aposta, apresentando-se como um presidente ainda contra o sistema, alguém que quer fazer o bem para o povo, mas que, lamentavelmente, pelas restrições institucionais, pela correlação de forças do Congresso Nacional, ao qual ele tem absoluto controle para aquilo que é essencial para o capital, ele não consegue fazer. E o que o proto-fascista, com o programa ultraliberal de Paulo Guedes, não pode fazer? Não pode dar emprego e renda para a população, não pode acabar com a corrupção e não pode diminuir a violência no Brasil. As três grandes promessas de Bolsonaro. E, tal como dissemos ao longo de todo o ano passado e ao longo desse ano, esse programa, que é o que as massas em geral querem, por justificada razão, não pode ser contemplada pela proposta ultraliberal de Paulo Guedes. E, portanto, uma base de massas, por uma proposta de direita e, menos ainda, por uma proposta fascista, tem imensa dificuldade em se afiançar, nas maiorias e na pequena burguesia proprietária, porque essa está cada vez mais premida por circunstâncias econômicas adversas, perdendo o patrimônio. Há uma concentração e centralização da riqueza e da propriedade cada vez mais acentuada. E isso dominará a cena. De tal forma que a luta pela rua apenas começou. No campo da oposição, em especial no campo da esquerda, temos uma dificuldade estratégica. A grande manifestação dos universitários brasileiros contra o contingenciamento de recursos unificou toda a universidade. Reitores cúmplices das piores práticas administrativas e pedagógicas, técnicos empobrecidos pelo salário, estudantes que são de origem popular, 70,2% dos estudantes das universidades federais e dos institutos federais, provém de famílias que ganham até 1,5 salários mínimos. E 50,2% dos universitários são pardos e negros, segundo essa estatística, essa metodologia do IBGE. Ou seja, a justificada reação massiva de professores sem reajuste salarial, de técnicos sem reajuste salarial e de estudantes empobrecidos, pelo ajuste que começou com a presidente Dilma e cortes sucessivos ao longo, desde 2015, contra a educação, produziram aquela extraordinária manifestação, sabidamente massiva, anunciada como massiva por todos nós. Mas isso não significa que retomamos a iniciativa das ruas, se é uma resposta pontual a um problema grave do país. A esquerda vai precisar ter uma política antissistêmica para poder exatamente diferenciar do discurso demagógico, falso e perigoso do proto-fascista Bolsonaro, que segue no comando das ações. Essa é a questão. Nós agora estamos premidos por essa ideia de todos contra Bolsonaro. Essa é uma ideia muito perigosa. É tão perigosa como todos pela educação. Todos pela educação significa manter a universidade e os institutos federais tal como eles estão. Mas essas instituições, o projeto político-pedagógico que tem aqui no nosso interior, ele é indefensável. A universidade tal como ela está, ela é indefensável. Retomar o orçamento para manter seu caráter público, estamos juntos. Mas nós precisamos fazer uma mega transformação interna, para varrer reitores cúmplices, as inércias que nós temos aqui, o ensino alienante, a falta de rigor científico e a falta de um projeto político-pedagógico da universidade brasileira, que teria que ser o da universidade necessária, que enfrentasse os temas estratégicos do subdesenvolvimento e da revolução. Da mesma forma, no sistema político geral, enquanto nós não fizermos uma iniciativa de massas, pautada pelos ritmos da revolução brasileira, acelerados precisamente pelo programa ultraliberal de Paulo Guedes e pelo projeto ultra-autoritário de Bolsonaro, a esquerda ficará cativa de demandas setoriais e não terá um discurso totalizante capaz de rivalizar com a ofensiva antissistêmica que segue na mão do governo de Bolsonaro. E essa é a questão essencial. Saberemos opor, criar um discurso crítico que não nos confunda com o liberalismo de esquerda, até agora impotente para enfrentar Bolsonaro, ou não? Não.